Olá, eu vim explicar como degustar vinhos. Na hora de servir, incline a taça para evitar que a espuma passe da borda. Aqui nós podemos observar a perlage, que são essas efervescências. Existem duas taças ideais para você degustar. A primeira é a taça frutti, que é a taça mais fechada, ela conserva melhor a perlage. E tem a taça aberta, que ela valoriza melhor os aromas. Uma outra dica, você pode deixar na geladeira durante duas horas, ou pode colocar um balde com água e gelo durante 20, 30 minutos, que ele fique na temperatura ideal. Vamos degustar o Xandão Reserve Brutti? Ele tem uma cor amarelo e esverdeado, um aroma cítrico, paladar leve e refrescante. Ele é ótimo para praia e piscina. Já o Xandão Demisec, ele já tem uma cor amarelo para o dourado, aroma cítrico, um pouco mais adocicado, leve em boca, agradando todos os paladares. Ótimo para happy hours e casamentos. E para finalizar, o Xandão Excelência. Essa linha já é uma linha mais elaborada. Então você já vai verificar uns aromas de frutas vermelhas, uma acidez mais vibrante e um final bem persistente. Ótimo para harmonizar com jantares mais elaborados. Lembrando que tudo isso não é uma regra, é apenas para você vivenciar melhor o seu Xandão. Saúde!